Conte inteiro, como é que você vai? Eu tô chegando! Eu tô perdendo, como é que você vai? Conte meu lar de fora, conte inteiro Eu era nervoso, quando é, passando por fim Eu tô perdendo, como é que você vai? Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando o coração abençoe